E aí pessoal, eu tô trazendo aqui pra vocês esse vídeo aqui pra mostrar uma novidade pessoal Que chegou aqui no mercado, eu ainda não usei ela, vou usar agora ó Ele é o Pressure Roller pessoal, esse daqui é o manual pra gente tá usando, certo? Aqui ó, o que que vem junto do Pressure Roller? Vem o rolo com laço sintética, né? Olha, é um rolinho da hora, que ele vem com vários microfuros aqui dentro O que que é isso, Paraguai? O Pressure Roller? Vou mostrar pra vocês, é um rolo que a gente coloca aqui e a gente conecta no wireless Já vou mostrar aqui pra vocês e eu vou estar mostrando também na hora da utilização pessoal, beleza? Então eu vou montar ele, pra vocês verem tudo certinho, como que a gente monta ele E aí eu volto com vocês daqui a pouco pessoal, ó Mostrando a parte da gente colocar aqui ó Você coloca aqui ó, ele tem um engate, onde você tem que engatar ele certinho Tá vendo essas duas astinhas? Aqui ó, você vai procurando e ele engatou Agora você desce aqui ó, posqueia aqui Vai até o final, beleza? A gente vai mostrar hoje na prática o Pressure Roller pessoal Por que isso? Tem parede... A gente precisa pintar, mas a gente não quer o over spray Como que ele funciona aqui ó A tinta vai sair aqui, certo? E ele vai molhar o nosso rolo A gente vai colocar aqui ó A gente vai entrar aqui Aí a gente vem aqui ó, colocando a segurança dele, certo? Pra ele não ficar vazando, certo? Então, colocamos aqui, aí a gente vem com isso aqui ó Que é a proteção dele Pra que que é isso para vai? Pra gente não levar o over spray na cara pessoal Aqui a gente vem com esse tampão aqui também Ele vem aqui, encaixa aqui ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ele encaixa aqui, encaixou Essa pecinha aqui ó, a gente encaixa aqui ó Eu vou mostrar pra que que serve tudo Pra ele não ficar respingando em nós Engatou aqui ó, colocou Então, você consegue, por exemplo Vai pintar o teto assim Você coloca aqui ó E você não vai respingar seu rosto, certo? Aí eu quero pintar, sei lá Té, parede Você coloca assim pra não vir o respingo em você, certo? Na sua direção Então eu vou mostrar agora na prática pessoal Aqui a gente vai tirar Que aqui vai ir o cabo extensório Que eu vou mostrar pra vocês Como que ele vai ir aí, beleza? Vamos lá? Aqui a gente tá na obra Dentro da obra pessoal A gente não para Vou mostrar aqui pra vocês na prática Como que é Sem parar Aqui ó, o cabo extensório tá até sujo Porque eu usei aqui ó O que que a gente faz pessoal? A gente conecta aqui ó Conectou aqui Certo? Conectou aqui Ele já tá prontinho já Deixa a gente apertar Ele tem as travas dele Não precisa ficar apertando Igual doido, né? Com chave Ele já tá pronto aí pra ser usado Aqui pessoal, na ponta Ele vem com a pistola Tá vendo? De ângulo pra cima Pra gente facilitar o teto A empunhadura Certo? E o agarre aqui ó A gente agarrou aqui ó A gente consegue trabalhar com ele Tranquilamente, certo? Então a gente vai trabalhar com ele agora E eu vou mostrar pra vocês Na prática pessoal Como que a gente vai usar Esse Pressure O que que é o Back Roller? O que que é o Back Roller? Quando a gente aplica tinta e o outro tem que empunhar com ele, né? A gente vai se aproximando com a própria máquina Então esse daqui faz dois em um Em vez de Back Roller Que você vai com a Arles convencional, né? Comigo ou o que que seja Que você goste mais E aí você vem queimando Pra ele atender mais os paredes Esse daqui que é a vantagem De você não ficar molhando tudo da hora Porque precisa de duas pessoas Uma pessoa só já faz Esse daqui é o Back Roller Vou mostrar pra vocês aqui na prática Como que ele é bom E ele é rápido Olha aqui pessoal Nesse caso aqui Como a gente utiliza ali Cada vez que você apertar aqui o gatilho Pessoal Ele aciona Pra jogar tinta lá Ele vem os burros Como já é esse pequeno vídeo Sério? Então a gente pega aqui E começa aqui Aqui ó E tá pintado com essa Depois não vem queimando Aqui ó Esses tipos de parede lústica Por exemplo Eu gosto bastante Porque a gente não fica Desperdendo a muitos lugares Porque a gente Prezinha mais a tinta E outra Eu tenho que ficar enrolando O dedo Que eu já tô vendo aqui Que eu acabei de pintar O arlê Certo? Quando eu vou acabar Com a bola Quando tiver sempre Ele molha E o carro Não vai ter só o dedo Dois meses Ok? Pode ir aqui Vai ter uma luta E o que a gente faz agora? É uma luta O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.